E finalmente o novo Brawler do Brawl Stars chegou! Eu joguei com o novo Brawler, o Papeleto E você vai ver aqui no canal Brunoclash como é que ele funciona em todos os modos Então, se liga só! E aí Clashers, beleza? Brunoclash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou aqui com mais um vídeo de Brawl Stars Porque tem novidade, isso mesmo! O Sprout, o Papeleto, o famoso Papeleto Foi liberado pra gente poder jogar e trazer pra vocês a gameplay dele Vocês estão vendo aí já na tela o Papeleto, o famoso Papeleto Ou seria o Zé da Papelaria? Jornaleiro? Não sei! Bom, o Sprout, Sprout, um suporte, um suporte é mítico Ele é o germinador do futuro Protótipo S33DR, não sei o que significa Também conhecido como Sprout ou Papeleiro Papelaria, o Zé da Papelaria Foi criado pra plantar vidas e lançar bombas de semente por onde passa Uma verdadeira força da natureza Então, bombas de semente, hum, bacana, hein? Plantar vidas, hum... Bom, tudo isso daí dá dicas porque a gente vai ver na tela na hora que a gente jogar com eles Bom, temos aí liberados também já aqui, ó Um poder estrela, um poder estrela semente excedente Bombas de semente que não entrarem em contato com os inimigos Terão um raio maior de explosão Então provavelmente ela vai ficar quicando Como o do Mr. P, também a maletinha fica quicando até acertar alguém Então pode ser isso daí, esse poder estrela aqui, o semente excedente E tem também aqui, já o acessório dele O acessório dele, o Sprout cons... É o ceifador, né? O Sprout consome um arbusto Consome um arbusto e recupera 3 mil de pontos de saúde Ah, então, acho que dentro de um arbusto Ele recupera 3 mil de saúde Ah, não, esquece Esquece tudo que eu falei Que burro! Dá zero pra ele Nada, na hora que eu apertar o acessório Ele recupera 3 mil de saúde O consome um arbusto é um... É um charme, né? É um charme Então você aperta o botão Ele recupera mais 3 mil de saúde Muito bom, 3 mil de vida aí Muito top Bom, agora Todo mundo quer que eu jogue com ele Então, bora lá Vamos pra gameplay Jogar com o... Sprout! Zero a papelaria É isso, combateira Vamos ver no combate como que é Que vai funcionar direitinho aqui, hein? Meu Deus do céu Vamos ver, vamos ver Olha o dano que ele vai dando Solta uma... Ele solta um... Tipo um cacto Eu não sei se é um cacto Parece o Spike Eu falei que é irmão do Spike Mas lá dentro tem tipo uma plantinha, ó E aí na frente Como ele não tem olho na frente Eles colocaram um papelzinho com os olhos, mano Por isso que chamam ele de zé papeleiro Papelete Papeletão Não sei, mano É tudo isso aí Cara, que doideira, né? Ó Opa Ih, acabou morrendo os dois, mano Meu Deus Eu queria testar Ó Agora eu entendi ali o... O poder estrela dele Que fica quicando, ó Quando não pega em nada Ele... Ele fica quicando Deixa eu ver se ele acerta alguma coisa É, ele quica, ó Ele fica quicando Olha isso Vocês viram? Olha isso, mano Olha lá Ele quica Quica lá no outro E vai até bater Até ir em outro obstáculo Olha que doideira, hein? Ó Olha Nossa Que isso Vocês viram? Bom Eu quero jogar de novo Mas agora em outro modo E eu quero também testar o super dele Então Partiu Vamos lá então Pique e gema, mano Vamos no pique e gema Vamos testar aqui O novo Sprout O Zé Papeleiro Ou Papeleiro Papeleto Quem sabe O Sprout 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 Mas olha isso aqui que é legal Ele quica muito Ele vai praticamente em busca dos caras ali, ó Vamos bater ali, ó Ele quica ali E sai quicando E dano, dano Explode depois Ó, tô com o super Vamos ver Soltei o super Nossa, ele cria umas coisas Vou testar também o acessório, né? O acessório bacana Se eu não tivesse morrido Ia ser bacana testar o acessório Vamos de novo Vamos de novo Subindo Vamos lá, vamos lá Ó, ele vai quicando até Ele tentar alcançar alguma coisa Vamos soltar aqui, ó Ó, soltamos ali, beleza Soltamos ali Beleza Ó, quero tentar Deixa eu ver Quero ver se tem alguém aqui Vamos ver se tem alguém aqui Tá Ó, soltei ali Vamos ver o que acontece Não acontece nada? Podia germinar, né? Tipo Ó, vou recuperar minha vida Ai, não deu Não deu pra recuperar a vida Beleza A gente testa de novo A gente testa de novo Nossa, olha o dano que dá, hein? Olha o dano que dá, hein? Bateu, matou todo mundo Meu Deus do céu Ó, ele vai Ah, deixa eu recuperar, ó Nossa, recupera 3 mil de vida, mano É muita vida, mano Fica meio roubadinho, hein? Ó, o super de novo Beleza Ele nasce um negócio, mano Eu queria saber se isso dá dano Ó, soltei De novo, não deu Vamos recuperar a vida Olha que beleza Essa recuperada de vida, hein? Meu Deus do céu Ó, vamos lá Bateu Boa Matamos Bora mais um modo de jogo Com o Sprout Vamos lá, então Vamos no roubo Eu quero ver o roubo Porque como eu tô falando do super Eu quero testar o super E nada melhor saber se ele tira dano Do cofre, né? Eu quero saber se ele tira dano do cofre Aí no... Opa, vamos dar dano aqui Vamos dar dano aqui Tentar pegar nosso super Boa Ó, já vai pulando lá Tentando... Opa, opa Peraí Vamos dar... Ó Ele não dá dano, não O que ele faz? Ele deixa mais lerdo? Eu... Hum... Peraí, 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 peraí Opa, opa, opa Opa Que beleza Vai pular Vai pular, vai pular Nossa Eu não tenho acessório ainda Não tenho acessório ainda Vamos lá Vai atrás dele Boa Boa Tá, beleza Não tem nada aqui não Ó Cê é louco Boa Ah, ó lá, ó lá, ó lá Eita, cê é louco Dá aquela... Nossa E é muito bonito, né? Muito bonito A interação que ele rola ali O que que acontece, né? Nossa Ó, ó Ó a vida Opa, nem curei, nem curei Beleza Deixou Ô, 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 ô Cara, eu gostei do Sprout, hein? Gostei do Sprout É um belo suportão, né? Um belo suporte Ó, recuperando vida De boas 3 mil de vida Mas é muita vida, né? Então Vai batendo de longe Tranquilo Que beleza Ó, ó, ó Opa Opa Ó lá, ó o dano Ó o dano que dá, hein? Ó o dano que dá, ó Ó Cê é louco Caraca Acaba com todo mundo Vamo lá dar dano na... Na... Na torre dele No cofre Ai Ó Ó, ó, ó Cê é louco, moleque Nossa Fez um estrago ali, hein? Fez um estrago ali, hein? Ele trava, ó Ele trava, entendeu? Não sei se eu já tinha falado Mas ele trava Na hora que eu coloco aqui, ó O... O super Ele cria vida Ele cria um arbusto Que não pode ser ultrapassado Entendeu? Ó Ele cria uma barreira Ele cria uma barreira Então se tiver só aquele pedaço Pro cara passar Ele não passa Ele fica travado Não tem como ele passar por lá Ó, e fora que dá um dano absurdo, né? A gente vai ver aqui, ó Ó, vou recuperar a vida aqui Boa, agora eu consigo bater E agora eu tô com o super, ó Ó o que vai acontecer, ó Deixa eu ver se eles vêm por aqui, ó Ó Ó o que acontece, ó Ah, travou, ó Travou Ah, mas eles já estavam do lado de cá Filha da mãe Não consegui mostrar direitinho o que que era Pera aí que a gente vai mostrar direitinho Que doideira Olha que... Nossa, mas eu gostei demais, hein? Vamos ver Ó lá, ó Cria uma barreira, entendeu? Acho que dá pra vocês verem, ó Aqui não dá pra passar, ó Porque com uma barreira, ó Entendeu? Muito top, né? Muito top, né? Ó, vou ver se eu consigo fechar aqui, ó Aqui eu fecho aqui, ó Aí fecha todo aquele pedaço Gruda nas laterais Ninguém passa por aquele pedaço Fica preso lá Não consegue chegar Então funciona muito bacana Essa travada que ela dá Vamos em outro modo, então Partiu Futebral Vamos ver como funciona aqui O Sprout no futebral Pra ver como vai se adaptar Esse Brawler aqui, né? Ó, ele gosta que ele já bate Ele já fica pulando Já bate pra caramba Vai batendo ali Vai quicando Quica, quica, quica Quica e bata, ó Quica e mata, você viu? Quica e mata Ó, já posso fechar ali, ó Pega a bola aqui E aí, ó GG Olha que doideira, mano Você viu? Ele fecha o caminho E aí os Brawlers ficam presos De repente Uma bela estratégia aí Pra você poder conseguir Fazer o negócio ficar Ó, fechei Ai, mas fechou no lugar errado Não deu Ele me puxou Eu tinha o G, não deu tudo errado Mas tá bom Vamos lá, então Vamos ver Eu vou tentar mostrar pra vocês Como funciona Pra travar eles Pra não funcionar ali O ataque deles, né? Vamos correr ali Ó, ó, ó Opa, travou Ó lá, travou, viu? Entenderam? Entenderam como funciona? É muito top, né? Vamos lá, vamos bater Vamos bater, vamos bater Vocês viram que top, mano Ele trava de uma forma Que você não consegue fazer nada Ó, ó, ó Boa, morreu Boa Ai, morri Morri porque tava dando dano Mano, é maravilhoso Essa travada que dá Essa fechada de portas Vamos dizer assim, né? Ele cria ali uma barreira E aí os Brawlers não conseguem passar Achei muito top Achei muito top Vamos ver se ele consegue ali Atrapalhar Ó, entendeu? Ele trava, ele trava Ele vai travando ali E aí já era, né? Um abraço Vamos lá, vamos lá Ó, seria da hora Se a gente conseguisse travar aqui, ó Chutei pra longe Vamos ver se consigo mostrar Na prática ele travando Aqui seria bacana, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Partiu Ó Ó lá, você viu? Eles tinham aqui pro outro lado Porque não tinha como Não tinha como eles virem por ali, né? Então aí acabou ajudando Atrapalhou eles ali no caminho E aí com isso a gente consegue matar Tranquilamente Você viu que da hora? Ó De novo, ó De novo, ó Ó lá, ó Fiquei travado no gol, ó Viu? Mano, muito legal, cara Muito legal mesmo Que da hora, ó O gol fica fechado, ó O gol fica fechado, mano Por um tempo, mano Olha que doideira, cara Ó Fechei aqui de novo Mano, mas se você fecha o gol Tipo, no finalzinho Já era, um abraço Tipo, não tem como fazer gol, tá ligado? Olha que doideira Essa pegada, mano Que animal Gostei pra caramba, mano Gostei pra caramba Vamos ver se a gente ganha logo Então esse jogo aqui Pra gente mostrar mais um Mais um moda esse pá Vamos ver como vai ser Deixa eu ver Opa Pera aí Não sei onde tá O cara Hum, já tinha morrido Soltei pra frente Ó Ó Ó lá, ó Barreira Ai, nossa Chutou Será que vai fazer o gol? Não vai, não vai Não vai Boa Ó lá, ó Ó lá, ó Boa, 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 boa Só abrir lá Ai, ai, nossa Eu pensei que ia chutar Ai, nossa Travei Ai, meu Deus do céu Que doideira Que jogo doido, mano Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Aê Que beleza Esse é o Sprout Esse é o Sprout Que beleza Dá pra fazer várias brincadeiras Várias zoeiras Utilizando o Sprout E ganhar muitas partidas Aí no Brawl Stars Quer saber mais sobre outras novidades Que vão chegar? Se liga só Então se inscreve aqui no canal Deixa aquele likezão Pra ajudar também Porque, olha O Sprout Tá realmente maravilhoso Eu quero ganhar ele logo Assim que sair Já quero ir na minha conta E você Quer também? Então é isso, rapaziada Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo Até aqui Assisteu até aqui Comenta careca Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau